Todos os anos, no primeiro dia de janeiro, obras de autores que morreram há 70 anos deixam de estar sob a proteção de direitos autorais e podem ser distribuídas de forma gratuita. No Brasil, a obra de Monteiro Lobato caiu em domínio público este ano. Uma menina de nariz arrebitado que vive num sítio com a avó e a empregada da família. Há 99 anos, era publicado o primeiro livro infantil de Monteiro Lobato, A Menina do Narizinho Arrebitado, que apresenta as personagens Narizinho e Emília. A história se tornou o primeiro capítulo do livro Reinações de Narizinho, que deu origem à série de televisão Sítio do Pica-Pau Amarelo. O rinoceronte é meu. Nosso, Emília, nosso? É isso mesmo, nosso? Chega de discussão. Defensor da cultura nacional, Monteiro Lobato popularizou personagens do folclore brasileiro, como Saci, em histórias que em nada perdem para contos de fada europeus. Além dos livros Infanto-Juvenis, o escritor também criou livros para o público adulto, como Urupês, coletânea de contos e crônicas que trouxe o personagem caipira Jeca Tatu. E todas essas obras caíram em domínio público no primeiro dia de janeiro deste ano. O domínio público é isso. Ele é caracterizado pelo término do prazo de proteção estabelecido na lei autoral ou em leis correlatas, sendo que, a partir desse momento, qualquer pessoa pode usar e explorar aquela obra. Mas quem quiser publicar deve prestar atenção. A regra se aplica apenas aos textos. As ilustrações feitas por outros autores nos livros ainda podem estar protegidas por direitos autorais e não podem ser reproduzidas livremente. Álvaro administra a obra de Lobato desde 1996 e comenta sobre algumas edições lançadas. Em 2018, voltamos a fazer o que Lobato fez nas décadas dele. Nós lançamos toda a obra que a gente chama de vintage. Então é obra original, inclusive com as ilustrações originais. Nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, em 1882, Monteiro Lobato se formou em Direito. Foi contista, ensaísta e tradutor. Fundou a primeira editora brasileira na época em que os livros eram editados fora do país e criou as bases do mercado editorial no Brasil. O autor morreu em 4 de julho de 1948, aos 66 anos.